De repente o coração acelerava, a respiração ofegante, como se eu estivesse correndo o tempo todo. Medo de acontecer alguma coisa a qualquer instante. Eu ia dormir escutando o som da viatura, do rádio, a sirene. Aí eu até falava com o meu marido, desliga o rádio da viatura, você está em casa. Aí eu olhava assim, é, estou em casa. O cara não entra doente na polícia. O cara não entra, porque antes de você fazer, antes de você estar nas fileiras, antes de você estar na tropa, você é avaliado. Você faz um concurso, você estuda, você prepara. Eu passei por cinco etapas, psicológica é uma delas, onde dizem que eu tenho transtorno de personalidade e instabilidade emocional. Nesse dia não foi constatado nada disso. O meu erro foi ficar doente, minha punição foi ficar excluída. Foi me apartar da corporação. Ai, está bem difícil. Há 13 anos de polícia militar, eu fui submetido a uma inspeção de saúde. Tinha um psicólogo lá, ele achou por bem, naquele momento, me afastar, por achar que eu estava apresentando algum tipo de distúrbio. O que eu estava sentindo era a falta de sono, a ansiedade, mas eu acho que devido ao trabalho policial, isso é normal, você ter ansiedade. O estigma de quem tem sofrimento emocional é maluco. Quem vai querer ser associado como louco? Imagina numa instituição onde as pessoas não podem falar da sua humanidade. Em 14 anos, em média, esse policial começava a desenvolver problemas de saúde emocional, como, por exemplo, ansiedade, depressão, irritabilidade. Você ter uma instituição que tem um suicídio por mês e passar em branco, é muito sério, entende? Até rasgadinha porque eu usei muito, mas essa é a que eu mais usava, porque era o PP, né? Em 2011, eu fui transferida para a Cidade de Deus e eu fiquei cinco anos muito bem, até que um colega muito próximo veio a falecer, que me deixou um pouco com medo mesmo de trabalhar. Depois disso, eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. O tratamento não foi dos melhores no hospital da polícia. Acabou se fazendo um diagnóstico errôneo de transtorno de personalidade e instabilidade emocional, onde eu vinha tratando a síndrome do pânico. Eu fiquei sabendo por terceiros que eu tinha sido licenciada. Eu não sabia nem o que era isso, licenciamento ex-ofício. O cara entrou bom, a polícia não consegue recuperar o cara ou não dá um tratamento adequado, bota o cara na rua e você não reconhece o efetivo. Como é que você quer ter segurança? O policial, ele se olha e veja, eu dedico a minha vida, eu faço tudo isso pela sociedade. E o que a minha instituição reconhece em mim quando eu preciso dela? Porque não dá para ter um psiquiatra desumano para atender 40 mil homens. Olha, tem uma unha comprida. É! Começou, né? Começou a decadência. Não ter mais salário, procurar emprego e não achar, cair num buraco numa depressão sem fim. Eu fiquei dentro desse quarto por um ano e pouco. Vendo meu marido tentando me ajudar e tudo, eu falei assim, peraí, tem que fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer crochê. Depois eu falei assim, ah, eu sei fazer unha direito. Então eu estou manicure e estou artesã no momento. Eu sou policial, meu sangue é azul. Sempre foi, desde pequeno, vindo do pai. Eu consigo mais vezes. Tentei até onde eu pude, por amor a essa farda. Porque a gente pensava, policial tem medo. Ele tem medo, mas o risco faz parte do cálculo. Quando ele quer ser policial, ele sabe, ele gosta do risco. O que ele não contava é o quanto ele ia ser desqualificado pela instituição. Quando você faz o que você gosta, você não trabalha um dia. Eu trabalhava tanto que eu nem, eu não tinha folga. Até a pessoa, olha, vai ficar rica, em todo dia você está aqui. Não paga hora extra não. Eu falei, eu sei disso. Não paga hora extra não, mas eu estou aqui. Estou aqui. Porque era o que eu gostava. Então, tinha jeito. E ainda gosto. E ainda gosto.